Nos dias 28 e 29, a Escola de Dança Beldense apresenta o espetáculo Nossas Vidas, Nosso Tempo. Eu estou aqui com a Elisabeth Nascimento, que é professora e proprietária da escola e vai contar pra gente o que vai acontecer nesse dia. Primeiro explica pra gente o que é o espetáculo, que as pessoas vão poder conferir. Olha, é um espetáculo bem eclético, sabe? Onde eu vou falar da vida, do tempo, porque assim, onde a gente vive um monte de turbulências, né? Essa vida corrida que nós temos, o tempo que a gente não tem, né? Que a gente tem que fazer acontecer isso. E às vezes a gente passa despercebida em muitas coisas. Então eu vou falar do tempo que a gente precisa de um tempo pra amar, de um tempo pra poder escolher coisas boas pra gente fazer, né? O livre-arbítrio que a gente tem de escolher, de vivenciar o que a gente, no dia a dia, que a gente é tão corrido. Então eu vou falar sobre isso tudo, né? E é bem eclético, vai ter dança do ventre, hip-hop, dance, samba. E entre essa mistura de ritmos, eu vou poder falar tudo que a gente tá podendo usufruir do dia a dia, sabe? Do nosso tempo, o que a gente espera que o tempo possa acontecer pra gente. A gente tem que fazer o tempo acontecer, né? E ele passa tão rápido e a gente tem que usufruir disso. A cada minuto, a cada segundo da nossa vida, a gente tem que poder apreciar isso. E isso eu vou falar durante o espetáculo, né? Durante a dança, durante... Tem criança, adulto, adolescente. Então isso tudo vai surgindo ao longo do espetáculo. São 21 números, né? Que a gente vai decorrer, assim, na maior leveza que a gente vai poder fazer do espetáculo, né? Pra poder passar um pouco do que a gente sente pro público. Conta pra gente o que é a Escola de Dança Biodense. A escola é uma escola que eu procuro trabalhar com crianças de 6 a 12 anos, mais ou menos, né? Nessa faixa etária. Depois vem a faixa etária de adolescente e adulto, né? Lá eu tenho o Dança do Ventre, eu tenho o Dance Mix, que é uma mistura de ritmos, o Polidense também. E é uma escola que a faixa etária vai dessa de 6 até o público adulto. Então, assim, é uma escola que eu procuro trabalhar também os ritmos pra que elas possam, né? Poder sofrer de tudo isso também, né? Como as pessoas podem adquirir esses ingressos? E conta pra gente também o horário, o local, onde vai acontecer esse espetáculo. Bom, os ingressos podem ser adquiridos lá na Adrimonteiro, né? Na loja Adrimonteiro e na bilheteria. Porque a escola vai estar fechada hoje e amanhã, por causa do evento. E eu vou estar no Teatro Municipal hoje o dia inteiro. Podem procurar lá também no Teatro Municipal, que a gente vai estar lá o dia inteiro hoje. E na loja Adrimonteiro. A partir de qual horário vão acontecer as apresentações? A partir de 20 horas. 20 horas começa o espetáculo. Tanto na sexta quanto no sábado? Tanto na sexta quanto no sábado. E quem quiser comprar os ingressos antecipados lá na Adrimonteiro ou comigo lá no teatro, é R$ 10,00 antecipado. Muito obrigada pelas informações. Muito obrigada. Fica aí o convite pra todos os amantes da dança. E voltamos agora ao estúdio. E voltamos agora ao estúdio.